Não sei se conhece a GameStop, é uma loja dos Estados Unidos que tem tudo de videogame, é uma loja super grande, tem uma franquia bizarra que vende tudo que é físico de videogame, os bonequinhos, vende consoles, vende videogame, jogo e tal. Beleza, e nessa semana passada, no dia 25, aconteceu um negócio bizarro, entraram dois ladrões numa GameStop lá de Washington DC, e o seguinte, um molequinho de 7 anos estava lá com sua família tranquila, comprando um presente pro amiguinho, que estava fazendo aniversário, e de repente, quando chegaram esses ladrões, o que o molequinho fez? Chorou, saiu a corrente, chamou a polícia? Não, ele foi em cima dos bandidos e bateu nos bandidos, cara. O que? Ele conseguiu prender os bandidos? Lógico que não, né, molequinho de 7 anos, mas tendo as imagens de segurança, ele indo pra cima dos bandidos, dando dois socos no bandido, que não deve ter acontecido absolutamente nada, os bandidos estavam armados, daí renderam todo mundo da loja, colocaram lá atrás do balcão toda a família do molequinho, que estava quase fechando a loja, né, só tinha a família dele e mais uns funcionários, daí os ladrões pegaram todo o dinheiro e vazaram. As câmaras pegaram os ladrões? Sim, tiraram foto bem de frente dos ladrões, mas eles estavam usando, tipo, um pano em cima do rosto, e não deu pra identificar, a polícia não identificou esses ladrões. Daí você fala, nossa, molequinho é um herói, parabéns, não, cara, não tá certo isso, não pode revidar em assalto, e é muito perigoso, o molequinho podia facilmente ter levado um tiro, acho que os ladrões olharam e falaram assim, meu, esse molequinho não oferece perigo nenhum pra gente, mas se fosse um cara maior, é possível que tivesse levado um tiro, então, cara, em assalto não pode revidar, e o molequinho, nem muito menos se for um molequinho pequenininho, mas que bom que não aconteceu nada, o molequinho parece que não ficou traumatizado, o pai dele ficou com medo disso, né, porque ele teve uma arma apontada pra cabeça, mas no mais tá tudo certo com a família e também com o menino herói de 7 anos. Game Over